Música Gente, mais um sabão da madrugada Eu já fiz uma vez o sabão de borra de café, tá? Estão pedindo pra eu repetir e colocar ele um pouquinho mais potente Eu vou tentar, vocês sabem que eu gravo sempre o teste, né? Então, eu já vou gravar aqui, ó Aqui tem um litro Eu vou fazer um de dois litros Tá? Vou colocar aqui pra vocês verem Dois litros Da outra vez eu fiz de um litro só Então eu vou pedir pra fazer de dois Tá aqui Vou separar Meu amor Dá pra botar aí dentro Então aqui agora, gente Eu vou colocar 200 ml De cloro Ou você pode usar água sanitária Se você tiver água sanitária Tá? Aqui, ó Ah, Andréia, mas o que vai adiantar? Depois a gente vai colocar E ele vai ficar É... Como é que se diz? Ele vai ficar Escuro Porque vai colocar Ficou tão bonitinho, gente, né? Olha, engrossou logo Engrossou mesmo Engrossou, engrossou, engrossou Mas eu tenho que fazer Conforme me fazem o pedido, né, gente? Eu não posso, né? Não atender Eu só me pede com tanto carinho Então aqui, ó Eu tenho a burra do café Que eu acabei de fazer aqui agora Quanto tem aí, Andréia? São três colheres de sopa Que, aliás, não fui eu que fiz Foi minha filha Que ela gosta muito E eu gosto de estar colocando aqui Três colheres de sopa De borra de café, tá? Acabou de passar Eu deixei esfriar Eu vou estar misturando aqui Já tá aqui uma belezura, ó As dúvidas que vocês tiverem Eu vou tirar na descrição Ou aquelas pessoas que já têm um WhatsApp Ah, Andréia, você quase não tá respondendo Eu não estou respondendo da mesma forma Que eu estava antes Direto Logo em seguida Que eu botava o vídeo Porque muitas das vezes Agora quem tá colocando o vídeo São as minhas filhas pra mim, tá? Eu gravo vídeo de madrugada Tiro um dia pra gravar Mas eu tô respondendo sim, gente Aos poucos Quando eu tô dentro do ônibus Eu tô respondendo Eu tô fazendo o todo possível, tá? Vocês sabem que eu tô cuidando da minha saúde E agora eu vou colocar aqui Tá? É... Peraí, só um pouquinho A soda Aí deixa eu explicar pra vocês E dessa vez eu comprei uma soda Ela veio como escama Mas ela veio granulada Deixa eu mostrar Perolada Tá? Ó aqui, ela veio perolada Só pra vocês verem Então essa é a primeira vez que eu tô usando Vamos ver como é que vai ficar E antes aqui Eu quero botar detergente Por que, Andréia? Porque faz espuma E porque enrijece Ajuda a enrijecer o sabão Ajuda sim Ó Aqui tem 50 Com mais 50 100 100 aqui, Andréia 100 ml, gente Tá? Então tá aqui Agora sim vou entrar com a soda Tem 280 de soda Com 200 de água Tá? 200 gramas de soda Com 200 de água Eu não quero deixar esse vídeo Muito longo Então Eu vou dar a minha batidinha Ó Apesar de que ele pra mim aqui, ó Já tá entrando no ponto Eu tenho medo de pegar Ali O mixer Porque eu quero envolver Eu quero que ele fique Bem, bem envolvido mesmo Eu tenho medo de pegar ali E acabar estragando o sabão Então eu vou aqui Mexendo rapidinho Aqui Tomando o devido cuidado Essa soda eu achei legal, gente Porque ela não solta aqueles gases Pode ser, né? Eu vou continuar mexendo aqui E já volto Gente, ó Com o ponto Mexer mais Ai Parece um chocolate gostoso Vou colocar nessa forminha aqui De forminha Não tem nada Ó Assim que eu gosto Nesse ponto Pra que ele fique Com uma boa plástica Tá? A gente vai arrumando assim Então ficou um sabão De borra De café Potente Gente, olha só Tava falando A câmera parou Então Tava falando Que o menino Me pediu Pra eu passar a receita Pra ele levar Pro pai dele fazer Porque o pai dele Tava desempregado Então eu me senti emocionada Com isso Tá? Então aqui a gente está Só falta agora A gente esperar O sabão Que já está Ó Vocês veem aqui na lateral Já está secando Já E vamos ver Como é que ele fica Tá bom? Então nós estamos No meio Da semana Pro final Eu espero Que vocês tenham Uma ótima semana Tá gente? De verdade Deixa eu lá então Vou começar A preparar já Uma outra receita Da madrugada Tchau Oi gente Mais um vídeo Da madrugada Aqui já voltando Com o resultado Do nosso sabão Eu coloquei Eu até falei Que ia colocar Sabão de café Mas eu vou colocar De café Porque na verdade É de borra de café Eu já fiz Um sabão Assim Fiz só com um litro E dessa vez Eu fiz com dois litros Como me foi pedido Tá? Eu Fiz o corte Mas como vocês estão vendo aqui Só meio tortinho Mas o que eu quero ver mesmo É a dureza dele Porque a gente pode fazer É Daqui dele A pasta Porque ele dá muito brilho Por que que você colocou borra Andréia? A borra do café Ela dá brilho E outra coisa gente As pessoas me ficam perguntando Por que que eu faço Um sabão Dessas coisas Que eu fico inventando Pra que que serve isso Pra que que serve aquilo Eu tenho a seguinte visão Se a borra do café Não faz mal Não Não prejudica a sua mal Não Vai rasgar sua roupa Eu vejo isso Porque eu pesquiso Antes de colocar Né? E além disso A gente tá ajudando A natureza Eu colocando aqui A casca de laranja Eu colocando Porque muitos detritos Muitos restos De comida São jogados No mar Eu vejo aqui Porque eu moro Perto de uma praia Onde todo mundo Joga tudo Então lá Encontro pet Eu encontro Casca de laranja Eu encontro Plástico Eu encontro Imagine Tudo isso Prejudicar a natureza Então aqui Eu estou contribuindo Com a natureza Eu penso Dessa seguinte forma Não faz mal Pode Agora aqui Eu sei que o pó de café A borra de café Ela aumenta O brilho Na panela Porque da outra vez Que eu fiz Eu percebi isso E pude passar isso Então por isso Que eu dei continuidade Tá? E posso fazer Borra de café Com outras coisas Um, dois, três, quatro Por quê? Se não faz mal Tem algo Que pode beneficiar Como é dar brilho Porque os meus sabões São artesanais Eu gosto de fazer Com aquilo que eu tenho Dentro de casa Vocês veem que eu não uso Ácido isso Ácido aquilo É Eu dou dicas De economia E eu quero também ajudar A natureza Por isso que eu reaproveito Eu peço aos vizinhos Coloco assim Lógico Eu quero ter a minha Fabricazinha Com os meus Né? Minha marca Logomarca ali Direitinho Mas eu prefiro Mil vezes Eu boto na minha loja Assim pra vender Ó O máximo que eu coloco aqui É o meu adesivo Aqui que você já mostrou A vocês aqui É o meu adesivo Que eu coloco Porque assim Eu tô ajudando A natureza Tá gente? Eu não vou falar muito Porque eu não quero Atrasar o vídeo Então vamos lá ver Como ficou esse sabão Espero eu Ó A aguinha Como sempre Aqui é onde eu moro É um lugar úmido Até mostrei aqui Ó O outro sabão Se a gente demorar muito Como eu tenho feito Muitos vídeos De madrugada E deixo Pra depois Eu faço o corte Né? E Gravo Deixo pra minha filha Editar pra mim E colocar Lançar pra mim Então Aqui é úmido Muito úmido Se deixar muito tempo Se eu deixar muito tempo Sem Lastificar Cria um pozinho Por cima Ele fica Aqui ó O de cloro Tá até aqui ó Tá vendo assim ó Desbranquiçado Aqui ó Gente ó Então eu tenho Que tomar muito cuidado Você que mora Próximo à praia Então Tá ó Aí vai criando Uma espécie de mofo Você não deixe Isso acontecer Tá? Você enrole Ele logo no plástico Pra você não perder Ó como é que ficou bonito O de cloro E eu tenho Que o seguinte Tá saindo assim Gente Muito torto Vocês estão vendo aqui Parece que tá até Meio tremidozinho Aqui É por causa da medicação Que eu tava tomando Então Eu não consegui De jeito nenhum Minha mão Não tava dando Evasão De ficar Sem tremer Como vocês Sabem né Que eu tô fazendo Tratamento Então Eu não tenho Por que esconder Eu não gosto Meu lema é Prefiro Uma dura Verdade A uma doce mentira Saibam disso Esse é meu lema Não tenho Não tenho jeito Pra arrumação Porém Gostaria muito De ter Então Eu vou colocar Aqui Tipo um trapézio Tipo alguma coisa Eu quero que vocês Vejam É isso aqui Eu gosto disso Rigidez Dá pra você fazer Um ótimo sabor em pó De borra de café André É Pois é Você ainda vai falar Pra sua vizinha Eu ajudo a natureza Eu tô preservando Eu tô contribuindo Pra gente ter Uma vida melhor Eu fico muito alegre Porque eu consigo Fazer isso Fique você também E faça Sabões Corta Corta melhor do que eu Né gente Com certeza Isso eu vou falar pra vocês Que eu vou te contar Vai cortar o sabão Móssimo lá em casa Né Mas cortem Tá Então esse sabão aqui É de borra de café Eu já falei demais Eu vou tirar uma foto Bem bonita Pra contar pra vocês Tá Quero agradecer vocês Tchau 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 Obrigado.